Educação inclusiva, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, torna obrigatório o acesso à educação bilíngue para estudantes surdos, com a Libras como primeira língua e o português escrito como segunda. A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, cria um novo capítulo na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e determina a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. A sanção hoje desta lei torna possível que a comunidade surda seja atendida através da educação bilíngue, respeitando seu direito de escolha por uma educação em sua língua, por que não dizer materna, a Libras, e propiciando através dessa língua o aprendizado do português escrito. A lei determina que o ensino bilíngue deve ser iniciado na educação infantil e se estender ao longo da vida escolar do aluno surdo. Além disso, devem ser assegurados materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Ao fortalecer a modalidade bilíngue de ensino, vamos permitir que os estudantes surdos, surdos cegos ou deficientes auditivos sinalizantes possam usufruir de igualdade de condições para desenvolver suas habilidades adequadamente. A verdadeira inclusão só ocorre quando reconhecemos as práticas socioculturais dos surdos e respeitamos sua identidade e sua primeira língua. A verdadeira inclusão só ocorre quando reconhecemos sua própria comunidade e sua própria comunidade é necessária.